Música O Tribunal de Contas do Estado realizou nesta quarta cerimônia de posse do ex-deputado Márcio Pacheco como novo conselheiro da instituição. Semana passada ele foi eleito para o cargo, com 47 votos. Candidato favorito, ele teve o apoio do governador Cláudio Castro e da maioria dos colegas de parlamento. Não tenho dúvida que o tribunal ganhou um grande conselheiro para o Rio de Janeiro. Eu acho que o Márcio vem melhorar essa capacidade do tribunal, o tribunal que hoje está um tribunal essencialmente técnico, por causa dos dois conselheiros titular e dos três substitutos, o tribunal ganha uma voz da população, ganha alguém eleito pelo povo, mas também alguém que reúne atributos técnicos, foi secretário municipal, foi vereador, foi deputado, foi presidente da CCJ, líder de governo, alguém que entende as agruras do dia a dia. Tenho certeza que o Márcio fará um belíssimo trabalho como conselheiro, assim como foi deputado e presidente da Comissão de Constituição e Justiça, com muita responsabilidade, um estudioso, dedicado. E é isso, que tudo de melhor, que possa usar esse cargo para que a gente possa fazer um melhor serviço para a população do estado do Rio de Janeiro, para todos os munícipes e para a população como um todo. Advogado de formação, Márcio Pacheco, entrou para a política em 2004, quando foi eleito vereador. Já em 2010, foi eleito deputado estadual e, na alerje, foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Defensor da dignidade humana, o parlamentar presidiu a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Foi vice-presidente da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Drogas. Acho que minha contribuição agora, primeiro, é trazer para o Tribunal de Contas uma visão do estado do Rio de Janeiro. A minha experiência como deputado me dá o conhecimento sobre os municípios, o entendimento de que o gestor precisa ser qualificado, o gestor precisa ser acolhido. A visão punitiva não agrega para o estado do Rio de Janeiro e a gente está cuidando de gente. É uma experiência isso de vida, uma experiência de ouvir, mas também uma experiência de, tecnicamente, conseguir conjugar a vontade política, a técnica necessária para a coisa funcionar. O presidente da CCJ tem essa missão de deixar o colega exercer o direito do projeto, mas transformar aquilo em algo tecnicamente possível, viável e correto. É bacharel, direito, advogou e, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, você adquire uma experiência imensa, por conta de que você tem que estudar muitos projetos diariamente que vão à pauta. Na posse, estiveram presentes o presidente em exercício do Tribunal de Justiça do Rio, José Carlos Maldonado, o defensor público-geral, Rodrigo Pacheco, o promotor do Ministério Público de Contas, Henrique Cunha de Lima, e outras autoridades. O presidente do TCE, Rodrigo Melo, foi quem comandou a sessão. Para o cargo de procedimento.